Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer a pátria, mãe gentil As crianças do Brasil É Tupiniquim, é Guarná, é de Lugazuba, é Zumbi Tem chão de Minas, Cão Pará, velho e Chico, bom de navegar Coindo poeira no sertão, choro sentadinho violão Dona Marlene, seu José, água de beber e de vencer Passos de Garrincha pra Pelé, terra boa pra plantar café Pão de açúcar, Cristo Redentor Eu quero morar em Salvador Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Eu quero ver sofrer a pátria, mãe gentil Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer a pátria, mãe gentil Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Trânsito continuou Clássico Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Não é fácil de viver sem teus carinhos Não, não é fácil recubar O jeito mesmo é me entregar pra te amar Para outra vez chorar sobre cantar Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Pátria amada, meu amor, que meu Deus abençoou Não sei bem o que há, não sei bem o que é Só sei que tu és muito mais de mulher Talvez muito mais Você é a segunda vez Não me vou Você é a segunda vez Você é a segunda vez Você é a segunda vez Aí, mulher Aí, mulher Uau, né? Essa é a primeira Vamos lá Vamos lá Passa 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 três vezes É, democracia musical Passa o filho As coisas sagradas Pagode noventa O coração está feliz E assim quis A vida de um novo amor Mesmo sabendo Que pode acabar sofrendo Acredita no inverso da dor Se abriu Se abriu Feito flor Se desencantou E desabrochou No perfil de essência de amor Se abriu Feito flor Ela traz o gosto do pecado Eu me sinto dominado Pelo seu poder de sedução Pobre coração Se sofre e chora Não resiste a tentação Nem vê a hora De brindar Mais uma nova emoção Palpita firme No galope De um cavalo alazão É uma rosa em canção É veste e prosa em botão É uma rosa em botão É veste e prosa em canção Lá 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 iá lá iá lá iá Tudo isso é o meu coração Vamos lá Música Não é mais a doce amar Fim de um sonho colorido Meu castelo destruído Minha paz desvige nada Que eu possa fazer Para esse prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Queira Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tô menos semelhante Ao seu Ou quem sabe outros caminhos Queira Deus que outros carinhos Não me lembrei Deus sem plante Os guitaros, né? Chega aqui pertinho Ou alô Alô? Beleza Pagode 90 Pagode 90 Na trans Trans Ai, tá vendo, Karim? Você é o amor Da minha vida Alô, escuta só Por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar Meu sentimento Amor O teu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar Tudo ficar assim O dia vira noite E noite e dia E você não sai do pensamento Em nosso álbum de fotografias Quem é que não me larga Um só momento Alô É você, meu bem querer É você, minha luz Alô Quem mais poderia ser É você, dona do meu viver Amor O teu coração Pediu pra você voltar Essa música aqui É o seguinte Essa música Foi gravada primeiro Pelo grupo Cor da Pele Que é do Rick Justiça Aldino Cantando muito Depois o Belo Regravou Aí o Belo Deu um chute No ângulo Sem goleiro Eu agradeço a Deus Por existir você Por fazer nascer O amor Eu não sei de mim O que seria Sem a tua voz Porque entre nós Você É meu sonho De amor e verdade Você É o resumo Da felicidade Você Que dá asas À minha loucura E me faz viajar Em camura Eu só quero amar Eu só quero amar Que é meu sonho De amor e verdade Você Que é o resumo Da felicidade Você Que dá asas À minha loucura E me faz viajar Em camura Eu só quero amar Você A nossa vida Nunca vai ser singular Sempre vou chamar Você Quando precisar De um homem amigo Vamos conversar Quero abraçar Você Que é meu sonho De amor e verdade Você Que é o resumo Da felicidade Você Que dá asas À minha loucura E me faz viajar Em camura Eu só quero amar Você Sonho de amor De verdade Você Que é o resumo Da felicidade Você Que dá asas À minha loucura E me faz viajar Em camura Eu só quero amar Você Deixa Vai, Cari Eu aprendi a perdoar você Isso é uma poesia Uau Mesmo com o peito ferido Jamais me dê como vencido Tenho passado para olhar Lembrar Como era lindo nosso amanhecer Falar de amor Nem é preciso Quando se tem um paraíso Aprendi No sofrimento Nasce o perdão Eu sou o escravo do teu coração A gente nunca se entregou em vão Isso não Quero ver Vai ser difícil A gente se esquecer E sei que você nunca vai perder Esse amor que não te deixa Eu aprendi a perdoar você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deixa Sensacional Pacó de 90 Aê moleque Adalto Magalha, meu parceiro junto com o prateado Uma do Chiquinho Tá sem parceiro, hein? Ah, Dalton Magalho, tá de brincadeira. Pode pedir? Pode. Pode ser que o amor venha a se perder. Opa, lá no Sorrito, lá em 96. Aí é, brincadeira. Minto, 94. Tava indo pro Japão e eu deixei esse som aqui na mão do meu parceiro Claudinho de Oliveira e quando eu vou, na verdade, eu só recebi a notícia lá no Japão, lá no Oriente Médio. Não é o Oriente Grande. Esse som. As clássicas do pagode. Pagode 90. Pode ser que o amor... Venha se perder Nesse mar de dor E essa paixão vai calar nossa voz E ilumine um pouco o meu interior Pra que eu talvez de longe possa perceber E ver Talvez o doce 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 Tô precisando entender Tô precisando entender Tô precisando entender Obrigado, Claudinho Obrigado, Claudinho Obrigado, Claudinho Tô precisando entender Tô precisando entender Tô precisando entender Tô precisando Enter Tô precisando entender Tô precisando Pool Não morreu, não morreu Desperto o teu olhar, teu olhar E eu conserto o meu E mostra que esse amor Não morreu Ah, sexto já Alô, João do Padre Vamos fazer homenagem ao João do Padre Vai, João Através de Gilberto Gil O rei da brincadeira O rei da confusão Um trabalhava na feira Outro na construção Rei da brincadeira Rei da confusão Trabalhava na feira Outro na construção Fala, João 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 João do Pandeira Esse brasileiro A gente tanto admira Zum, 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 zum Zum, 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 zum Zum, 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 zum Zum, 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 zum Zum, 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 zum Zum, 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 zum. Sem compromisso. Pagode 90 na Três. 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 De 90, de 90 Vamos ver Vamos ver Vai, cavaquinho, chora É hora de chorar Bate na viola O samba começar Mas vai Vai, cavaquinho, chora É hora de chorar Bate na viola O samba começar Eu não vou embora Não vou, não vou Encontrei agora sim, assim A quem é partida É senhor, senhor Esquece da hora Não voar, voar Quem sema seu mal Ele se espanta E traz alegria no olhar E o fim da tristeza Se Deus nesse povo Cantar samba Chora, cavaquinho, viola Que eu quero samba Mas vai Vai, cavaquinho, chora É hora de chorar Bate na viola O samba começar Viva Vamos chegando Vai, cavaquinho, chora Vai, cavaquinho, chora Vai, ex-amor Eu não te quero mais Vai, cavaquinho, chora Vai, cavaquinho, chora Todo jeito pra viver em paz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Nossa raiz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Mas vai, vai Ex-amor Eu não te quero mais Vai, cavaquinho, chora Vai, cavaquinho, chora Todo jeito pra viver em paz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz No samba não tem desengano É tudo pra gente viver Nem lembro da falta de amor Que existe entre mim e você Esqueço do tempo perdido Dos nossos atritos Me deixa eu nascer Já esqueci de sofrer Mas vai, vai Ex-amor Eu não te quero mais Vai, cavaquinho, chora Todo jeito pra viver em paz Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Eu não te quero mais Quero ser feliz Cultivando a nossa raiz Segura o pegoção Lá, 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 iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Oi Lá, lá, iá, lá, iá 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 Chiquinho, fala muito de você Concordo, concordo De você também, Claudinho Concordo também O cheiro do teu perfume Restos de uma saudade Louca a vontade de te ver Mas não vou te procurar Acho que não adianta Correr atrás desse amor Se já eu perdi de vista Não achei raça nem pista Só mesmo tempo irá encontrar Lê, 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 acho que não adianta Correr atrás desse amor Quem dera eu estivesse perto desse teu olhar Meu sonhar, meu viver Eu gero em outra pessoa O meu pensamento em você Impossível te esquecer Meu amor Eu gero em outra pessoa O meu pensamento em você Impossível te esquecer Larauera Impossível Te esquecer Meu amor Impossível Te esquecer Cariga meu querido Tamo junto Transcontinental Pacote 90 90 Sinto a paixão Renascer E um sorriso me deixar Sem medo eu me apure em seu olhar Não peço a Deus que me proteja Do amor, da paz que prometeu Um toque, um danço e vejo teu Num carinho me perder de amar Pra não voltar atrás Voltar atrás Olha Minha vida vai pra sua vida Depressa e sem demorar Vou seguindo teu caminho Pois chegaste a hora Vou deixando o sofrimento Para a solidão Solidão Nota Que nem o dia quer Amanhecer agora E os nossos corpos loucos Pouco a pouco se devoram No compasso em que decidem os nossos corações Nossos corações Nossos corações Nosso mar De encantos bons Que dão no fim Em lindas nuvens de algodão Em dia feliz 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 Olha Minha vida vai pra sua vida Depressa e sem demorar Vou seguindo teu caminho Pois chegaste a hora Vou deixando o sofrimento Para a solidão 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 Nota Que nem o dia quer Amanhecer agora E os nossos corpos loucos Pouco a pouco se devoram No compasso em que decidem os nossos corações Nossos corações Nossos corações Nossos corações De encantos bons Que dão no fim Em lindas nuvens De algodão Em dia feliz 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 Pois ali não é Em dia feliz Pagode noventa Na trans Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôr Espalhou um sorriso no ar Ah Ah E eu Te amo Não importa o mal que viveu Só o que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Ah Ah E eu Te amo O de carro Vento que sopra Quero te ver Vontade Sofoca Te vejo nas vitrines da cidade em Andor Meu mundo de hoje Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Marley O gostinho da nossa paixão Te amo, te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Em teus parques painam sonhos de luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Uma cidade amanheceu Na América Em teus parques painam sonhos de luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Complicação de Claudinho de Oliveira mesmo Então vamos nessa aí Mas essa aqui sabemos Espera assim E louco Vou morrendo pouco a pouco Estou vivendo no sufoco Passa um dia e noite no cavalo Eu já estou louco Por chamar seu nome E até gritar Se não vem eu fico louco Vê se volta pra ficar Louco Procura Procura Você estava doidão? Como é que está? Eu estava meio doidão Eu acho que sim Compreender Porque a sua decisão Pouco a pouco Me crucificou Louco Eu também estou para te ver Hoje eu vivo sem saber Como eu posso Te reencontrar Eu vou te curtindo à distância Cultivando a esperança Que um dia Você vai voltar E louco Vou morrendo pouco a pouco Estou vivendo no sufoco Passa um dia e noite A te procurar Eu já estou louco Por chamar seu nome E até gritar Se não vem eu fico louco Vê se volta pra ficar Louco, 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 louco Muito obrigado Vê se volta pra ficar Ando louco Claudinho de Oliveira Valeu meu parceiro Muito lindo Olha o meu sorriso De felicidade Vejo o nosso mundo De sinceridade Tanta diferença A gente se esprevou Por amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Se faz melodia Pois não é miragem A nossa alegria A tristeza se acabou Qual que a maré levou Quando o dia anunciou Quando o dia anunciou Me veio um aviso E pra ser feliz assim E seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Sensacional Pede mais uma Você tá pedindo bem a beça As consagradas Pagode 90 Na trans Eu estou aqui Pra te dizer que não Me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei A sonhar Era um sonho bom Onde você voltou Nos braços meus Era você e eu Imaginei E contia Te amar Nosso amor Não era fantasia Era pura magia Não havia saudades Eu sonhei Com a felicidade E que a gente podia Se entender De verdade Acariciei Teu corpo nu Me deliciei De norte a sul E me brilhei Com teu olhar E fiquei Sem jeito de gritar Acariciei Te quero Te quero Te amo Pedindo mais uma Amantes 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 Essa música aí é o seguinte Nego Branco Nego Branco Nosso parceiro Agora regravou Lindamente O parceiraço Tá ligadaço Aqui no programa Também Um abraço Pra todos Vamos lá O disco Luz do meu viver Só faz bem pra mim O lado é tão ruim A vida tem sabor Suave do sol De alegria Somos dois amantes Num rumo de paz Por mares nunca dantes Em tons celestiais O amor que uma flor Deu pra mim Se o meu querer Vem do meu coração E o brilho da luz Vai esbrotar No olhar a paixão O toque conduz Ao mais puro Artente e segredo Todo corpo reluz E me rendo Aos nossos desejos Pra viver Um grande amor Ai morrendo Um doce beijo Se eu pudesse Ao mundo inteiro Ecoar Eu te amo Esse fogo Não passa Sempre esperei Por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer Perte um poço De luz Luz do meu viver Pra viver Um grande amor Ai morrendo Um doce beijo Se eu pudesse Ao mundo inteiro Ecoar Eu te amo Esse fogo Não passa Sempre esperei Por você Te quero mais Muito mais Do que satisfaz Minha paixão Meu prazer Perte um poço De luz Luz do meu viver Maravilhoso Pois é Luz do Chiquinho Chiquinho do Santos Eu falei em tempo De aprender Vou mandar ela Vamos lá As clássicas Do Fagode Fagode 90 Dei tanto amor Pra você Clássicos Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu Um amor nascer E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Pegue um coração E nunca mais Vou errar Vou me errar com você Quero prazer de te amar E é tempo de aprender E nunca mais Vou errar Nunca mais vou errar Vou me errar com você Quero prazer de te amar E é tempo de aprender Eu sou o que 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 é o que 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 é o que 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 o